Eu fiz tudo, eu briguei com o mundo só por causa de você Só eu sei como eu me entreguei A minha sala, a minha casa, agora está tão fria E é tão difícil de acreditar Estou perdido, eu vivo em meio à solidão Eu tenho como companheira essa desilusão Não quero mais lembrar do que ia acontecer Agora os seus problemas já não são mais meus Boa viagem, pode partir Pegue suas coisas e vá embora Será melhor, será melhor, eu sei Eu sinto que serei feliz Sem você Sem você Pode partir Pegue suas coisas e vá embora Será melhor, será melhor, eu sei Eu sinto que serei feliz Eu sinto que serei feliz Sem você Eu sinto que serei feliz